Alumínio é uma cidade onde o trabalho é constante, mas e quando o dia acaba? Para muitos, a qualidade de vida é um sonho distante. A ausência de infraestrutura, a falta de documentação adequada, até quando viver assim? O Vem Viver Alumínio é um refúgio, a poucos minutos do centro da cidade, com a qualidade de vida que você e a sua família merecem. Com lotes amplos e área de lazer completa, cada detalhe foi pensado para oferecer o melhor para a sua família crescer. Parque, pista de caminhada, quadra de beach tennis, playground, academia e muito mais. Tudo isso a poucos minutos de onde você trabalha. Não espere mais! Clique no botão abaixo para mais informações e invista no seu futuro hoje mesmo!